Olá, ouvintes da rádio Barros Mix, hoje é dia dezesseis de novembro, dia de Santa Margarida da Escócia, intercessora dos pecadores. Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de cem pobres. Neste dia, lembramos com carinho a vida de mais uma irmã nossa que para a igreja militante brilha como exemplo e no céu como intercessora de todos nós, pecadores, chamados à santidade. Santa Margarida nasceu na Hungria no ano de 1046, isto quando seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, aí vivia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, oito ou nove anos quando conheceu a pátria inglesa. No entanto, após a morte do seu tio-avô, Santo Eduardo, em 1066, recomeçaram os conflitos. A luta entre Haroldo e Guilherme, da Normandia, obrigou o Equigardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia, com a mãe e as irmãs, tendo-lhes o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, Margarida casou-se com o rei Malcom III e buscou com os oito filhos, seis príncipes e duas princesas, uma delas chamada Edith, que veio posteriormente a ser rainha da Inglaterra e conhecida com o nome de Santa Matilde. A graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Santa Margarida, como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, pois de rude passou a doce, quanto na administração do reino, porque baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida alimentava e servia diariamente mais de cem pobres, a ponto de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos e presença de Cristo. Quando, infelizmente, seu esposo e filho morreram num assalto ao castelo, Margarida, que tantos amava, não se desesperou, mas sim aceitou e entregou tudo a Deus rezando. Agradeço a Deus, porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Santa Margarida entrou no céu a 16 de novembro de 1093. Foi sepultada na igreja da Santíssima Trindade, em Dufermline, para onde também o corpo do rei Malcom III foi levado mais tarde. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Senhor, que tornastes admirável Santa Margarida da Escócia, pela sua caridade para com os pobres. Concedei-nos por sua intercessão, que, seguindo o seu exemplo, sejamos no meio dos homens um reflexo da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.